Olá meninas, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo. Quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal durante esses últimos meses. As meninas que comentam, obrigada pelo carinho. E eu gosto muito de trocar informações com vocês, assim a gente vai aprendendo uma com a outra, né? Hoje o vídeo, como vocês já viram no tema, é sobre a introdução alimentar do Matheus, do meu bebê. Hoje ele tá com 7 meses e 20 dias. E hoje, inclusive, ele tem consulta no pediatra, né? E por isso que eu já tô pronta, ele falou, já vou gravar o vídeo, eu vou aproveitar. E, então é isso. E eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês qual é a dieta que a pediatra passou, né? Como eu tô fazendo, como foi o processo da introdução alimentar. Eu sempre quis amamentar o Matheus exclusivamente com leite materno até o sexto mês. Mas, nem sempre tudo que a gente quer, a gente consegue. Infelizmente, eu não consegui. Como eu já contei em outros vídeos, eu só consegui... Eu ainda amamento ele, mas é bem pouco. Mas exclusivo, só foi até o terceiro mês. Depois disso, o leite não matava mais a fome dele. Ele não pegava mais direito. E aí, eu tive que apelar pra mamadeira, né? Paciência. Então, ele começou a tomar o apitamio 1, né? No terceiro mês de vida. E tomava o peito e completava com o apitamio. E foi assim. Quando ele tava com 5 meses e meio, a pediatra liberou que eu começasse a introduzir frutas pra ele. Né? Então, raspadinha. Então, ela liberou a banana, a maçã, a pera e o mamão. Essas 4 frutas. Então, com 5 meses e meio, assim, mais ou menos 5 meses e 15 dias, eu já comecei a dar pra ele. No começo, gente, ele não gostava. Sabe? Ele fazia cara feia e tal. E aí, foi indo todo dia. Eu insistia por volta de umas 10 horas da manhã. Até que ele começou a comer, né? A fruta. Depois, quando ele completou 6 meses, eu comecei a introduzir as papinhas. Então, eu esperei ele completar o sexto mês. Então, com 5 meses e meio ainda, ele começou com a fruta e o suco. Suco de laranja e lima. Só. Não dei outro sabor. Foi só esse mesmo. Tá? Então, foi isso. Foi difícil, ele não queria de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. Fazia cara feia. Ele não chegava a chorar e tal, mas fazia cara feia. E é assim até hoje. Não é fácil a introdução alimentar. Pelo menos pra mim, não foi fácil. Com o Matheus, não tá sendo, né? Mas, tudo bem. Então, vamos lá. Quando ele fez 6 meses, começou a... O alimento mesmo, a penha salgada, né? E como ele tinha começado já a tomar a pitabil, Eu dava pra ele água durante o dia, algumas vezes, quando ele queria. Então, porque a pediatra falou assim, Você oferece a água. Se ele quiser, ok. Se ele não quiser, não insiste. Não dá. Se ele não quer, é porque ele não tá com sede. Então, era dessa forma. Eu oferecia, mas se ele não queria, ele não tomava e tal. Não ficava insistindo, empurrando, empurrando, forçando ele. Eu acho que a gente tem que ter um pediatra que a gente confie. Que a gente, sabe, fala assim, não, eu vou seguir o que ela tá falando, ele tá falando. E, porque tem que ter, gente. Tem que ter uma parceria entre a mãe e o pediatra do bebê, né? Antes de introduzir a alimentação nele, eu li muitos artigos. Eu vi vários blogs. Eu vi várias receitas. E eu acho que vale a pena a gente pesquisar pra gente tentar oferecer o melhor pro nosso filho. De todas aquelas informações que tem na internet. Porque a internet, eu acho que não serve só pra gente, né? Rede social e tal. Serve pra gente ter informação. Só que é muita informação. É muita coisa. Eu acho que a gente tem que tirar o melhor, né? De acordo com o que a gente acredita, o que a gente acha. Pra oferecer pro nosso bebê, né? No caso. Então, eu pesquisei bastante sobre congelamento. Sobre como a manezal... Gente, não consigo falar a palavra. Como guardar, né? As papinhas. Como que ia ser feito. Então, eu não voltei a trabalhar ainda. Então, eu consigo fazer direitinho. E eu vou contando ao longo do vídeo, tá? Então, vamos lá. Quando ele completou o sexto mês, ela liberou o moço. E pediu pra que eu introduzisse apenas um legume durante uma semana. Segunda semana, dois. E assim, aumentando, né? Conforme as especificações que ela passou. Então, na primeira semana, eu comecei com a batata. Um dia eu dei cenoura. Outro dia eu dei mandioquinha. Outro dia eu dei abobrinha. Então, o que que eu fiz? Eu pegava, cortava, pegar uma batatinha pequenininha, né? Cozinhava ela. Então, sempre... Até agora, né? Os temperos que eu uso, eu procuro usar o mais natural possível. Então, eu tempero da seguinte forma. Eu ralo na primeira semana. Eu ralava um pouquinho, um pedacinho de cebola. Pegava um pedacinho de cebolinha, né? E um pedacinho de coentro, porque eu não gosto de salsa. Eu até como, mas eu não gosto. Eu prefiro coentro. Uma folhinha de coentro. Dá uma picadinha, bem picadinha. Um fiozinho de azeite. E colocava lá, dá uma refogadinha. E colocava a batatinha. E outro dia a cenoura e tal. E deixava cozinhar. Nessa primeira semana, eu não usei sal, gente. Porque, por incrível que pareça, você pode experimentar. Fica gostoso sem o sal. Por ser, acho que um legume, a cenoura ser doce, a batata não ser nem amarga, nem nada. Fica gostoso. Então, foi assim que eu fiz. E ela pediu que eu passasse na peneira. Então, eu coziava uma batatinha. Passava na peneira. Ficava um tantinho assim. E ele, eu dava pra ele. Então, ele fazia cara feia. Ele fazia, queria vomitar. Não quer, não quer, não quer. Mas eu insisti. E foi assim, durante uma semana. E ele foi comendo aos pouquinhos. Na primeira semana, então, foi dessa forma. Eu dei apenas um legume pra ele. E... Foi assim. E o suquinho de laranja, lima. Tá limando, porque? Suquinho de laranja. Tá? Então, foi dessa forma. Depois da primeira semana, eu já comecei... Ela já liberou outros legumes. Então, o que ela liberou? As hortaliças, né? Sem folhas, no caso. Que é a cenoura, a abobrinha, a abóbora, a beterraba, a berigela, a mandioquinha, vaje e nabo. Essas são as hortaliças, tá? Os feculentos. A batata, cará, inhame e mandioca. Os cereais, que é o arroz, macarrão, aveia em farinha e fubá. E a carne, que foi boi e frango. Tá? Os temperos também. Sempre ela pediu o mais natural possível. Então, era cebola, salsa, cebolinha. Uma pitadinha de sal, bem pequena. E uma colherzinha de óleo ou azeite e tal. No caso, eu uso azeite. Então, foi dessa forma. Nesse sexto mês que ele só... Que foi, meu amor! Meninas, voltei. Ele deu uma chorada. Eu fui lá. Ele tá aqui do meu lado e deu uma choradinha. Então, continuando, né? Depois da segunda semana, ela já começou... Então, ela começou a liberar... Liberou esses legumes que eu falei, né? As hortaliças, os feculentes, os cereais, a carne picada e o tempero natural. Então, eu uso uma pitadinha de sal pequenininha mesmo. Como era só o almoço e era pouquinho que ele tava começando a comer, então eu fazia todo dia. Eu não congelei, tá? Então, durante o sexto mês dele inteiro, eu fazia todo dia um pouquinho. Então, eu tava fazendo o meu almoço, já fazia o dele rapidinho. E aí, eu comecei a amassar com o garfo. Não mais com... Não mais passar na peneira. E ele ficou comendo, gente. Naquela dificuldade, sabe? Não quer... Aí você canta, aí você mostra o brinquedo, aí você faz tudo. E ele acabou comendo. É... Quando... Então, ele ficou nessa... Nessa... Esse tipo de... Esses legumes, liberado isso, até o sétimo mês e meio. Tá? Que foi quando ela liberou a jantinha. Então, faz uns 15, 20 dias que ele tá comendo... Tá almoçando e jantando. Aí, ela liberou as outras frutas, né? Goiaba, pêssego, suco variado. É suco de melancia, suco de melão. Então, eu faço suco de manga. Então, eu faço vários tipos de suco. Ele também não coloca suco. Eu acho que não há necessidade. É... Que foi, amor? Não há necessidade de colocar suco. Eu não coloquei. Então, quando... A partir do sétimo mês e meio, ela liberou a janta e ela liberou também as hortaliças com folha. Então, ela liberou alface, almeirão, agrião, couve, escarola, espinafre, brócolis e arrúcula. E o caldinho de feijão. Então, foi essa alteração e é isso que eu tô dando pra ele agora. Então, agora, o que eu faço? Como ele almoça e janta, eu cozinho. Eu faço pra dois dias, tá? Então, eu faço uma panelinha de carne e uma panelinha de frango. Então, eu dou carne e eu dou frango. E aí, eu vou revezando e eu coloco um legume, uma hortaliça de cada, né? De... Cada coluna, né? Cada bloco lá de... É... Feculentos, eu coloco um. As hortaliças sem folhas, eu coloco outra. Hortaliça com folha, outro. Um com arroz, um com macarrão. Caldinho de feijão, eu dou pra ele. E ele tá comendo bem melhor. É... Então, eu acho assim, a gente não pode desistir, né? A gente tem que oferecer. Tem que tentar de todas as formas. Mas eu vi na internet que pra ele não gostar de um legume, ele vem comendo mínimo 20 vezes de forma diferente. É um exagero, mas assim, eles acabam gostando, né? É diferente, a textura é diferente. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que insistir. Então, essa é... Por enquanto, é assim que tá sendo a alimentação do Matheus. Então, ele acorda, ele mama. Depois, ele come uma fruta. Depois, ele almoça. Aí, depois, ele... À tarde, ele... Aí, ele almoça. Aí, depois, passa um tempo, eu dou um suco pra ele. À tarde, ele come outra fruta. E ele janta. Depois, ele mama de novo. Então, tá sendo dessa forma. É... Ainda é difícil alimentar ele. Ele não... Sabe? Às vezes, não quer. Aí, ele experimenta. Aí, ele vê que é bom. Aí, ele quer. Mas ele come bem. E ele tá bem. É... No próximo vídeo, eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz pra... É... Fazer a alimentação dele. Aí, eu atualizo o peso dele. Porque hoje, ele vai pesar. Medição, tudo mais. Aí, eu atualizo pra vocês, tá? Então, essa foi a introdução do Matheus. Tá sendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É... Se você gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal. Visitem o meu blog. E aí, deixa um comentário como foi. O que vocês fizeram. Como foi a introdução alimentar do bebê de vocês. Que eu vou gostar muito de saber. Quem sabe, me ajude alguma coisa aqui. Tá bom? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.